O banheiro, aquele que a gente não assiste no pay-per-view, tem uma câmera voltada pra vocês ali no vaso sanitário, não é isso? Como é o uso desse banheiro? E se a pessoa, por exemplo, a pessoa quer... Vamos falar que somos todos adultos. Se a pessoa quiser se tocar lá, não pode. Não pode. Então, na minha edição, o Abravanel falou que tinha ido no banheiro. Foi pra cebolo. Sim. Entendeu? E aí ele falou isso, que de madrugada ele acordou animado e foi lá e fez o negócio dele e foi dormir. Entendi. Mas não é conversado. A produção não veta e fala, ah, não pode. Não. Quem quiser que fique à vontade. A menina, se quiser fazer alguma coisa embaixo do edadão, também pode fazer. Entendi. Até a próxima. Tchau. Tchau.